Cravado na primeira acrobacia. Novamente, dois mortais, duas piruetas, segunda acrobacia. Uma dupla pirueta em meia e mais uma pirueta grupada pra frente, mais uma sequência cravada. Ele faz uma, duas, três voltas em russa. Giros mais comuns do cavalo com alças, mas que também podem ser executados no solo. Posição de Cristo invertido. Vem pra quarta acrobacia da sua série. Uma pirueta em meia seguida de uma pirueta pra frente. Se aproxima ali da última acrobacia. Pra fechar a prova, ele faz rodante flick, uma, duas, três piruetas, um passo na aterrissagem. Excelente apresentação do ginasta Caio Souza.